As ovelhas mortas ficaram espalhadas ao redor do galpão onde estavam durante a noite. Um raio de pouco mais de 30 metros cada, mas não foi a primeira vez. Duas filhotes de um mês, mais ou menos, e as três grandes. E o ano passado já tinham consumido duas, que a Xiemo ali fora daqui, né? Ela matou também, só que ela levou mais longe, né? Levou mais longe, duas grandes, enxertadas. Então já estamos perdendo com animais aí em torno de sete animais já. Na segunda noite, segundo seu Domingos, as onças voltaram e comeram parte de uma das ovelhas. Na noite do ataque, as ovelhas estavam aqui nesse curral onde estão agora. Seu Domingos fechou as ovelhas para não ter mais problema, para não ter mais um novo ataque. Mas por que as onças atacaram? Porque esta porta aqui estava aberta na noite e aqui estava fechado com este portão. Mas certamente as onças entraram por aqui, né? E o rebanho saiu por a outra porta, estourando e saindo para fora na grama, onde certamente, segundo o seu Domingos, as ovelhas foram mortas pelas onças. Para proteger o rebanho que restou de novos ataques, seu Domingos pregou as portas do curral. E ele explica que a presença de onças pardas são cada vez mais comuns nesta região do interior de Pato Branco. Não é só duas, três, não. Tem mais. Tem mais. Tem mais. É porque foi visto a onça velha com dois filhotes, mas depois já foi visto com mais filhotes junto, né? E já não foi visto só uma, porque já quando apareceu aqui, já apareceu no vizinho, lá na frente, sozinha. Então lá com certeza não era aquela que tinha os filhotes. E ele tem uma explicação por que foram mortas tantas ovelhas de uma vez só. Os filhotes estão em torno de um ano e daí está na época, daqui a um ano ela vai liberar esses filhotes. E então ela veio e matou tudo isso para ensinar a caçar. Não foi para consumir tudo. Daí ela matava e corria atrás para eles correm e matarem mais, para aprender a caçar, porque está na época dela liberar esses filhotes e se virar. Então imagina daqui a um tempinho aí, mais um ano, com mais uns quatro, cinco adultos aí. Conversei por chamada de vídeo com o biólogo Mauro Brito, do IAT, Instituto Água e Terra, Antigo IAP. Ele tem especialidade em zoologia. Ele diz que pelo vídeo que viu, realmente é ataque de onça parda às ovelhas e que é difícil ataque de onças aos humanos. Não ataca ser humano, nem a pintada e nem a parda. Ela só vai atacar caso ela sinta a necessidade de se defender e ficar acuada. Aí é perigoso, né? Mas no caso, normalmente é um animal que não ataca ser humano, não. É claro que a gente tem que tomar cuidados, né? Especialmente com criança ou quando estiver na beira do rio, agachado, pescando. Isso pode fazer uma confusão na cabeça da onça, mas não acontece normalmente, não. Isso aí são fatos raríssimos de ataque de onça parda ou pintada a seres humanos aqui no Brasil. Essas onças estão cada vez mais presentes em todo o Paraná. Uma vez ou outra ela entra nas cidades e fica perdida, né? Aconteceu aqui em Curitiba no passado, aconteceu em Cascavel. E isso não é tão anormal hoje em dia, não. Segundo o biólogo, o ataque às propriedades é por falta de alimento na mata. Ela ataca animais de criação porque a dieta dela no mato está prejudicada, né? Então, quando ela encontra um animal próximo que ela tem alguma facilidade de matar, ainda mais se ela estiver criando mesmo, aí ela vai atacar. Ele concorda com o produtor. A morte de muitas ovelhas no mesmo dia pode ter a ver com ensinamento. Tem uma certa base, sim. Mas também acontece que o animal, quando ele ataca um indivíduo e ele vê outro, ele é estimulado a atacar o outro também. Mas, nesse caso, eu diria até que pode ser um ensinamento mesmo, que os filhotes estão sendo orientados como predar, né? E aí E aí Vamos lá.